Abra o olho, vovó vai te dar um presente Abre Abre É Que é isso? Como é que chama? Sabelite Que cor que é isso aí? Roxo E o meu é lilás, o seu é roxo Não tem nada não, né? Liga ele aí Aqui, ó Aperta aqui esse botãozinho aqui, ó Primeiro Aperta aí primeiro Tem que colocar pra carregar Cadê os três? Tá tudo dando, tá? Cadê? Tem que pegar ou tem que carregar Ligou Ligou, mas tá fraco lá, ó Tem que carregar Vê se o papai arrumar aqui pra você Pode? Como é que fala, papo, vovó? Obrigada Cadê o beijo e o abração da vovó? Porra aqui Peraí Peraí Ai, que vovó Aqui, ó Eu te amo, vovó Amém Também amo você muito Agora você não vai ficar pegando meu celular, não Porque você tem, tá? Agora você fica Vovó, vamos dar totó Ó, você tem Ali vai pôr totó Vai pôr YouTube Vai pôr Dezém Tudo que você gosta Você não pegar o meu celular Nem da mamãe Nem do papai E nem do vovó Jezé E nem da Alícia Não vai pegar o da Alícia E nem pra pegar o seu Ela não empestou Ela não empestou? Não Então não é besta Tá Papai Esse aqui, ó Não Esse aqui, ó Esse embaixo aqui, ó Esse tá falando é o meu celular Não, não É o meu antigo Esse aqui é falando assim, ó Ah, tá Pra se curar longe Pra se curar de longe, né? É Se eu ver ela fazer assim, ó Não pode É assim Agora a vovó tá filmando você Ó, pra não doer os olhos Pois é A vovó tem que usar óculos Depois eu coloco Fica mais e melhor Fica mais e melhor Fica mais e melhor Fica mais e melhor Não é falar pro Zé que eu quiser, né? Falei Vou falar aí Eu tô patrocinando Vai aqui Tá contando Fale 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 mas eu tenho o seu celular mas eu me peço meu chanela pra você toda hora, toda hora eu também peço mas toda hora eu te peço e peço o meu também, toda hora toda hora, você tem que me pecar um pouquinho não ah não agora não eu não posso pegar o seu não só um pouquinho tá bom coloca totó coloca youtube, o que mais você quer coloca um chip pode colocar sim pra não dar ela joga joguinho que você gosta isso mesmo o que mais que de desenho que jogo totó que mais conversar com a mamãe sei lá ligar joguinho coloca o que? isso aqui ó tomada ah isso aí é o meu ah tá ele também tem o carregador tem que carregar na tomada né como é que chama? coloca na tomada pra que coloca na tomada pra carregar né legal ó